Música Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta se constrói também de São Tolo, o Orçamento Geral do Estado, de na Rio em Rua, Rolês Genhat. Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Marcos da Cruz, até o que está, a fim do encontro do cargo se fez a cira e o Ministério do Fere, o que está, a alocação do Orçamento Geral do Estado, de na Rio em Rua, Rolês Genhat, no momento em que o montante é todo o contorno recém. Marcos da Cruz, até o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, se relata a proposta do Conselho do Ministro, o que está na aprovação, o que implementa o projeto de construção e irrigação de Botolo, e até o que está. O Orçamento 2024, está com a infraestrutura, não está com a parte de rua, e da infraestrutura bota, não é, mas bolo fundo infraestrutura, e da fali que, não é, e a fundo, linhas administrativas, e as linhas administrativas, não é, e a barra, e a cobre, e a irrigação, e a pecuária, e a floresta, e a más pesca, e, em total, 6 milhões, o Orçamento, e o Orçamento, a aloca, o capital de desenvolvimento, o Ministério, o linhas administrativas, o projeto Kik, não é, menos de um milhão, não é, agora, quando o projeto Bot, não é, o 1 milhão, não é, e tem o projeto Botolo, e de marcar, a irrigação maliana 2, e de far, a irrigação, o atuá, e a balcão, e de atuá, e a irrigação, e a ira ver, tudo, não é, se processa, ato processa, vai, e a conselho ministro, depois, vai, e a cena, a alfum, tudo, não é, a alfum. Tuirdas, o Ministério da Agricultura, Pecuária, e Pescas na Floresta, dadão, e a irrigação, e a Território Nacional, Amutuxanul, o Resentolo, o sinúmero, e a irrigação, e a fornece, bebanatar. Lamberto da Silva, Ziamen.